A polícia civil prendeu na tarde de ontem um homem acusado de estelionato Segundo informações, um morador da cidade de São Jaquim da Barra estaria usando o nome de um padre da catedral para pedir doações para a igreja Ao perceber que poderia ser um golpe, um comerciante acionou a polícia que deteve o homem em flagrante Exatamente, nós fomos procurados nessa tarde por representantes da igreja aqui da catedral dizendo que uma pessoa foi até uma loja do comércio aqui na cidade solicitando uma doação para o padre Rafael, que é o parco da catedral aqui de Barretos A pessoa da loja pediu para que ele voltasse às 15 horas Nesse espaço de tempo, em não sendo comunicado o fato nós montamos uma campana ali nas proximidades da loja e quando o cidadão chegou naquele local para receber o dinheiro que ele havia pedido meus investigadores adentraram no local e deram voz de prisão ao mesmo sendo o mesmo preso, conduzido até esse distrito policial onde eu ratifiquei a voz de prisão dada a ele por tentativa de estelionato E para nossa surpresa, um senhor de 47 anos de idade que se diz locutor, proprietário de uma loja, de uma rádio na cidade de São Joaquim da Barra estava praticando o golpe e possui uma extensa ficha criminal por várias passagens pelo crime de estelionato Obrigado 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 Obrigado